Será que eu tenho obrigação? Pô, todo mundo paga IPTU. E também não é por causa do imposto, é questão de responsabilidade. Será que essas usas é porque não constam no mapa da Google? Dá licença. Agora o Google de vocês lá no carnê vem pra gente pagar. E outra coisa, aproveitando essa chamada, que eu quero deixar aqui aproveitando o povo, porque tudo aqui testemunha. A tapera está sendo impedida de instalação de água. Por que, senhor Coutinho, superintendente da Casam? Da onde o senhor tirou aquele documento proibindo, dizendo que está acontecendo uma superpopulação? Eu quero dizer pro senhor, eu estou assumindo que quer me processar, me processa. O senhor tem que criar vergonha na sua cara, porque vocês estavam desperdiçando, vou lançar a matéria, desperdiçando água no Campeste, semana passada. Liguei pro gerente regional, ele consertou sim. Mas em 10 minutos, conversando com o senhor lá, se não me engano era Jorge, o que ele me falou? Que tinha uma vazão de cada 10 minutos, 6, 10 mil litros de água. E a gente precisando de relógio aqui, querendo pagar água, e vocês não instalam. Por quê? Porque é na tapera? Então isso é contraditório, sabe por quê? Porque vocês estão instalando água naquelas empresas da Pequeno Príncipe. Eu quero que alguma atitude seja tomada. Nós vamos levantar essa matéria, isso aqui é tudo chamada. A população acredita, nosso trabalho, o jornal está aqui pra isso. E eu espero, registrando sim, essa pequena problema. Eu quero avisar pro senhor, educadamente, senhor prefeito, tem trabalhado já quase em parceria e as autoridades. O jornal não dorme, as pessoas denunciam, a gente vem aqui apoiar sim. E a gente quer uma tapera melhor, porque aqui é terra de gente trabalhadora, terra de gente decente, gente que estuda. E aí Tchau, tchau.